E sobre esse assunto nós conversamos agora com a promotora de justiça, Viles Marra, autora de vários artigos sobre a importância da igualdade de gênero na política. E a gente não combinou a cor, né? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Fernanda, Carlos Magno. Realmente, nós estamos aqui combinadinhas, mas não foi combinado. Inclusive com a entrevistada. Vamos falar um pouquinho do quão é importante esse aumento da representatividade da mulher nos espaços de poder, até para que a gente avance nas lutas pelos nossos direitos. A gente não tem lá quem brigue por nós, né? É mais ou menos isso? Está faltando? É verdade. Sem falar que a mulher é um ponto de equilíbrio onde ela está, né, Magno? Exatamente. É verdade. Nós precisamos avançar no Brasil. Infelizmente, o Brasil ocupa uma das piores posições no ranking mundial em igualdade de gênero. A mulher ainda sofre muito preconceito e na política não é diferente. A política é um ambiente machista. Parece que é pior um pouco na política. É, é pior. Se a gente for comparar os dados, Goiás, como foi citado, 5%. O Congresso Nacional na Câmara Federal, 15%. É um número ínfimo se a gente considerar que a mulher é maioria da população brasileira. A mulher, ela precisa se conscientizar da importância da participação dela na política. Porque a mulher vive no lar, ela vive no trabalho, ela está em todos os ambientes e ela sabe o que precisa mais, o que que ela, ela sente a dor. A mulher ainda sofre muita violência. A gente vê que o nosso país, o mundo não está bem. E os lugares que as mulheres estão ocupando, a mulher tem aquela serenidade, aquele equilíbrio. A mulher é trabalhadora, tanto que tem a jornada dupla, né? A mulher trabalha em casa. Quem está lá para discutir jornada dupla, participação da mulher no mercado de trabalho, né? Licença maternidade, violência doméstica, são homens. São, são os homens e eles não têm essa sensibilidade. Às vezes, quando são muito cobrados, eles fazem uma coisinha. É igual eu escrevi um artigo agora, semana passada. Legislação, a conta, a conta gotas. É aos pouquinhos. Vamos dar, vamos dar aos pouquinhos para ela. Agora, no dia 5 de abril, né? Nós tivemos uma emenda à Constituição que está concedendo, a emenda 117, 30% do fundo partidário e do horário eleitoral gratuito. Mas isso é suficiente para alavancar as candidaturas femininas? A mulher vai sentir, olha, eu agora tenho dinheiro, agora eu tenho espaço na mídia, a minha campanha vai dar certo, a mulher tem essa positividade, ela está acreditando que isso vai melhorar? A senhora acha que deveria reservar cadeias, assentos no legislativo para mulheres e não candidaturas? Sim, hoje o que nós temos? No Código Eleitoral, artigo 10, parágrafo 3º, tem candidaturas, 30%, que é a cota, né? Agora, o que nós temos? Cadeiras. Na Argentina é 50% das cadeiras, no Chile, a maioria dos países. E no Brasil nós estamos numa luta para 30%, que já seria um número bom, diante dos números que nós temos hoje. E essa cota é preenchida na marra. E essa cota é preenchida na marra. Às vezes fraudada. É. Então, assim, quando chegam no Congresso, nós tivemos um projeto do senador Luiz do Carmo, 30% das vagas para as mulheres, ou seja, são três senadoras em Goiás, uma seria mulher necessariamente, certamente. Aí o que acontece? Esse projeto não anda, ele é rejeitado. Aí nós tivemos o projeto na Câmara Federal da deputada Renata Abreu. Aí foi para o Senado e a senadora Simone Tebet emendou ele, porque ele começava com 15%, o que já se tem hoje. E o que acontece com esse da senadora Simone? É 18% para 2022, em 2038 e 40 chega aos 30%. Olha, não é brincadeira. A mulher não é levada a sério. Olha o que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos de mulheres na política, nós precisamos de mulheres nas esferas de poder. Nós temos 15 segundos para fazer o convite, que dia é o seminário para discutir a participação de mulheres na política? Dia 14, agora sábado, eu convido as mulheres que têm interesse de entrar para a política, que querem participar da política, mas que não têm oportunidade, que acham que não vale a pena porque não têm apoio. Nós temos o seminário Mais Mulheres na Política, lá no auditório do Sesc, das 14h às 19h, com palestrantes renomadas. Muito bom, obrigada. Conversa muito boa.